Saulo da Cruz, cabeça a cara do metrô de Xantara. Saulo da Cruz Sacramento, que tinha 27 anos, e possuía mandado de prisão em aberto por roubo à instituição financeira e homicídios, foi localizado na manhã desta segunda-feira, 29, por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Saulo da Cruz, estava residindo na ilha de Maré. Na ação dos agentes, Saulo, foi alvejado e não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, Saulo integrava o metrô de Xantara, na ilha. Essa ação dos agentes, faz parte da Operação Terra-Viva. A equipe estava em incursão na localidade, quando foi em direção ao suspeito, foram encontrados com ele explosivos, uma pistola, e munições. Ele é apontado por participação nos roubos a instituições financeiras ocorridos nos bairros de Periperi e Cabula. Pois bem, Saulo, era considerado no metrô da Colômbia. Além de ser considerado no bonde. Ele, fez parte do bonde do Lucas Matarindo, onde o mesmo, entrou no Cosme de Farias. E foi isso família. Saulo da Cruz, cabeça a cara do metrô de Xantara. Saulo da Cruz, cabeça a cara do metrô de Xantara. Saulo da Cruz, cabeça a cara do metrô de Xantara. Saulo da Cruz, cabeça a cara do metrô de Xantara. Obrigado.